Salve quebrado, eu sou o Kalish E eu sou o PG Nós estamos fazendo esse vídeo, mano, com a ideia de Realmente explicar quem somos, o que fazemos Pra quem já acompanha a gente há um certo tempo E pra você que é novo aqui no canal E o que é a PGK? Bom, a PGK é uma produtora de audiovisual Focada no rap Que veio com o intuito de movimentar a cena de Arujá no começo Mas que tá trazendo gente de Itacoa, de Mogi, de Suzana e até de Sam Parei, me vi dentro de mim Refleti, algo ruim Pensamentos corroem até o rim Condutas te levam pro fim Do túnel Inútil e imundo abstrato Querendo o sonho mais caro Jogador Como é que a gente começou? Mano, a gente começou Eu, começou por mim, Pedro Abreu Em dezembro de 2017 Quando eu tive a ideia de criar um projeto social Que dava um trabalho audiovisual Pra aqueles que tinham talento Têm talento, mas não tinham dinheiro Pra investir, porque é caro e etc Então eu precisava fechar A parte de áudio com alguma pessoa Com alguma pessoa de confiança E aí eu já conheci o Caliste Nós dois juntos na segunda série E por coincidência A gente se, tipo, reencontrou Tá ligado através de amigos em comum E eu falei Mano, vou fechar com esse cara Então ele é um cara Coração bom também A gente vai ceder o trampo A gente vai dar O nosso trabalho Áudio e vídeo Pra alguma pessoa, mano De baixa renda Que não tem dinheiro pra começar Aí a gente fez o primeiro trampo Foi do Sam Tem até no canal aí Vai tá na descrição E foi da hora E repercutiu da hora Tanto na cidade Como em Itacoa Em Suzano, etc Tava dormindo Agora é hora de acordar E se eu deslanchar na cena Eu quero ver alguém me parar Muitos querem colher Poucos querem plantar Sigo firme na conduta Nada vai me avalar A semente da consciência Na sua mente eu vou plantar Pra ver se você acorda E começa a se incomodar Minha rima Veio pra edificar Aí enfim Foi isso A gente trocou uma ideia A gente refechou Aí mano A parte difícil Foi encontrar o nome Né mano Nós ficou viajando Tipo mano Que nome não vai dar no bagulho E eu não queria tipo Algo que fosse o nosso nome Tá ligado Tipo Antes inicial Trampar com o nosso nome Porque é zoado Tipo imagina mano Eu acho zoado Sei lá Mano É Que nome que não vai dar pro bagulho Que nome Que nome Não sei o que Aí ele foi e falou Mano Vamos um pouco insticar Falei mano Do IGK de Pedro Gabriel E Kalish E Kalish Ou Pedro e Kalish E Gabriel Kalish Aí eu falei Mano Estranho Mas vamos aí né mano Sei lá Tipo A princípio Vamos deixar esse nome mesmo Aí firmeza Foi não né Pedro Gabriel e Kalish Mas eu ainda achava Eu achava estranho Porque Era o meu nome mano E é estranho o seu nome Numa marca Tá ligado Aí eu falei Mano Vamos ver o que que dá Aí a gente tava trocando Com um brother nosso Wesley Black Aí ele falou assim Mano Tem uma frase em inglês Que dá essas iniciais Aí Eu falei É mesmo mano Qual Aí ele falou assim People get keys Keys não Kiss People get keys Aí eu falei Mano Qual o significado disso Aí ele falou Mano Pessoas obtêm chaves Eu falei Ah Aí a gente conseguiu Tirar uma Interpretação De que cada um Tem a chave Pro teu sonho Pra realizar o teu corre Super caro Que a gente tava fazendo E é isso Foi caro Que a gente começou A fazer E movimentou Aqui na cena E é isso Hoje nós somos A PGK Studios E com Death Case E aqui no nosso canal Você vai poder Conferir tudo Todos os nossos sons Nossos projetos Nossos EP's Os EP's Dos MC's Da PGK Entre eles Mano Nós temos O Chama de Hit No qual Nós chamamos Três MC's E eles escrevem O som na hora Tipo Ouvindo o beat Pela primeira vez Ouvindo o beat Escreveu o som na hora Decorou Gravou E soltou O improm É a linha corte Valendo meu doll Piscando com os peixes Sem usa Ansel Mais uma vez Meu telefone toca Toca meu hit Que já tá na hora Enche meu copo E para de demorar Amor Minha coisa tá De que é de dor Oh amor Faz favor Tô passando o Pax boladão E o papel acabou Eu boto o quarto dinamite Clica Bom Corre lá que estourou Chove hit Vila lá E beija caralho Vai ter que nascer de novo Pra poder falar E também o raspa placa Que é um som Que tem como intuito Motivar a galera da cena A se conectar A escrever sons mais elevados E é isso A gente entrega o beat Junta um time E fala Mano escreve Me intriga Me chama de one day take Que eu faço na batida Se igual a minha vida Faz favor E apaga esse take Fiquei puto com a minha Só porque eu preferia Ir pra se te dar um rolé De skate Mandei uma love song Ela curtiu Não sei na onde São lembranças marcadas Eternamente Me falou que eu era foda Todo mundo se incomoda E do Grêmio Eu me tornei presidente Calma repassa Não passa Chega mas não se acomoda PGK é o hype Embarca Domina o finito Então é isso Então é isso família Nós somos a PGK Eu sou o PGLK Aqui no canal do Youtube Tem a nossa página no Face Nossa página no Instagram Mano vai tá tudo aqui na descrição E se você gostou do nosso projeto Dos nossos trabalhos Daquilo que a gente faz Mano passe com alguém Tá ligado Passe com um amigo seu Ou com um moleque Que sonha em viver de música Ou com uma mina Mano Que sonha em ter um videoclipe Tá ligado E que a galera acha Que eles estão enganados Mano É que a gente não tá focado Só no dinheiro Hoje eu e o Kalisha A gente vive disso A gente vive Da arte A gente vive do nosso trabalho Tá ligado Mas a gente tá Sobretudo focado na cultura Tá ligado Focado mano Na arte Focado em mano E mostrar pra você Que existe uma chave Dentro de você Tá ligado Que se você sonha em viver de música Se você ter o talento Pra isso Você vai viver disso Isso não é algo impossível Tá ligado É só mano Você acreditar E vir trabalhar com a gente É nóis Segue nós no Instagram também E pra você que acompanha O nosso som Fica ligado Que em 2019 A gente vai roubar a cena